Salve, salve galera, bora aqui pra mais um videozinho, cara A ideia aqui vai ser, eu vou fazer, dividir nos vídeos em 3 sempre Vai ser mostrando os 8 arquétipos, porém eu vou dividir ele em 3 Porque aqui não está tão atualizado Pra você dar uma olhada Então, por isso eu vou também mostrar lá no DB E ler e comentar sobre as passivas, sobre as exílios Vou mostrar aqui como que tá Essa gameplay que eu vou fazer aqui, cara, ela tá na demo do Raven Quest Se você quiser, o link tá aqui na descrição, cara Você desce ali, dá uma olhada, entra lá Tá valendo, eu acho que vamos pagar, se não me engano, 10 doletras aí Todo mundo que jogar a demo, não sei até quando vai Então, vamos fazer aqui, ó Ó, mano, o barbo É uma demo rapidinha Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser só sobre Mostrar as skills, como que é a jogabilidade E aí o segundo, eu vou falar sobre as skills Lá no DB Leia sobre elas Leia principalmente a passiva, que não consegue ter acesso aqui E a terceira vai ser as Raven Cards Que ainda não saiu oficialmente todas Mas o terceiro vídeo vai ser explicando Então, aqui, esse vídeo é conhecendo a classe do Do Barbaro Pra quem nunca jogou, cara, é legal essa demo Você consegue ver as skills, jogar, ver se você vai curtir tal skill Ver os status É bom Gosto muito Dá pra brincar Sempre que eu tô com alguma dúvida, assim De alguma skill Eu coloco Eu venho aqui Ver como é que é Ah, tá Acho que eu já joguei de Barbaro já Então A primeira skill aqui Recupera um pouco de vida Sempre aqui Quebra death Eu Terei essa aqui Field Shaker Essa corrente Ela tá diferente já Vou usar ela aqui Ah não Ela tá atualizada aqui já, cara Essa é a atual corrente Essa é a primeira skill básica Você vai segurando Quando você vai batendo Aí tem um guilhotino aqui Que dá um dano tremendo E sim Strike Que você consegue se curar muito Vou usar ela ali Será que eu passo direto? Ui, 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 ui Aqui eu sei que eu passo É Feed Run Aqui é o único que não dá pra passar Vai ter mais monstros Aqui na frente Testar um pouco Dá pra testar a skill da arma No caso é o R aqui Também, ó Cara Vou mostrar ali O quanto que o Force Leap Que é a skill que pula Do Barbaro Gasta de vida, cara De muita vida Eu acho Que, pô Deveria dar uma nerfadinha Nisso aí Diminuindo um pouco Lembrando que isso Não tá 100% atualizado Cara Então, tipo Coisas podem mudar Essa aí é a Brush Olha o tanto de vida Que gastou, cara Aí o 2 Recupera a vida Aqui, ó Eu fiz um Strike Acho que ficou faltando Só o Ratequake Que é essa que dá Slow Eu tô muito curioso Pra ver os Raven Cards Do Warfare Ainda não saiu Não vão divulgar Todas Estão divulgando Acho que uma de cada skill Mas Warfare Acho que é uma das classes Que eu mais gosto de jogar Por isso até que Eu tô começando por ela Agora é só matar o Demon Aqui tem a opção Se você quiser matar o Cristal Você estuna todos Jogue bem Bem show Demora um pouquinho A gente enfrenta Esse Demon também O Astron Demon No Raven Dawn Lá Numa missão Não é nível 40 não É bem mais fraquinho Bem doido Essa Demon Tava na BGS, cara Quem ficou na BGS Conseguiu jogar Muito bem feita, cara É incrível E pra testar, cara Pra você ainda Que não jogou nada E vai começar a jogar No Open Beta Cara, corre pra cá Você vai conseguir Ter uma boa experiência Você vai ver Se você consegue Gostar das skills Porque tem todo um esquema Tipo, tem muito skill Que eu leio E na prática Ela é muito boa Mas aí chega na hora Assim Ela não é tudo isso Essa skill Se me engano Ela puxa Só que como o alvo Tá do lado Não consegue puxar Olha a quantidade de vida É que eu também tenho 23k de vida É isso Gasta tipo 4, 600 De longe É isso que é o que mais gasto O gasto de todas Parece que ele está Tem o quebra de death Que é muito bom Esse quebra de death Pra quem não sabe Atinge de longe Também Se você estiver usando o arco Agora é só terminar de matar o dama Dá um sangramento do r O demo não sofre empurrão Não sofre nada Ah Quebrado Deve dar uma guilhotina Cara Então é isso Acho que eu consegui mostrar Que praticamente Não tem todos Então tipo Não tem acesso a passivas É muito importante E o demo é esse Cara Se você fizer isso Você vai ganhar 10 dólares Lá no urban quest Ah não vou jogar o urban quest Pô Faz E depois Tipo Vende E troca Você vai ficar preso um tempo Mas depois você consegue Pegar pra você Então compensa muito Esse é o Warfare Ficou um videozinho bem curto Deixa eu ver 6 minutinhos Vídeo bem curto Nem vou fazer muita edição Aí volta aqui pro começo Próximo video que eu devo fazer É do Spiriton Que foi a segunda classe Que eu mais joguei Só que hoje mesmo Ainda já sai o video Do Warfare Eu comentando sobre As skills deles Lá no site Do BuilderDB Cara É o próximo É o próximo